Acompanhe a Igreja de Jardim Cruzeiro nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece aqui e nas igrejas ao redor do mundo. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br e asdjc Siga nosso Twitter, iasd__jardim Siga nosso perfil no Instagram, iasd__jc E assista nossos vídeos e curtos ao vivo no nosso canal do Youtube, youtube.com.br e asdjardincruzeiro Quer anunciar com a gente? Envie seu anúncio até a quarta-feira para o nosso e-mail